Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, como eu prometi, tô vindo aqui ensinar uma simpatia babadeira, gente, forte, tá? Forte mesmo, pra você que tem aquele bof, que não quer voltar por nada, que o homem não arreda o pé, aquele homem difícil que te bloqueou no WhatsApp, que não atende as suas ligações e você tá querendo, assim, esquentar a cabeça dele, esquentar o pensamento dele pra que ele fique focado, pra que ele volte pra você, essa é a hora, gente. Vamos fazer com fé que vai dar certo, tá? Esse tinhoso ou essa tinhosa vai voltar pra vocês. Vocês vão precisar de uma frigideira, sete dentes de alho e o nome do bof, o nome da pessoa amada, o nome da mulher, né? Como vocês queiram fazer. Renata, pode ser uma frigideira usada? Pode, desde que ela esteja limpinha, tá, gente? Vocês vão lavar bonitinho pra fazer essa simpatia. Então, é uma frigideira, sete dentes de alho, o nome da pessoa e azeite de dendê, tá? Já ia esquecendo do azeite de dendê. Não pode esquecer do azeite de dendê. Vocês vão pegar a frigideira, vão colocar o nome da pessoa dentro, tá? Os sete dentes de alho e vão jogar a dendê por cima. E sempre mentalizando, pensando na pessoa amada, pensando nele e voltando pra você, pensando em esquentar a cabeça dele, que ele fique perturbadinho enquanto não voltar a te procurar, né? Que ele fique com a cabeça quente. A nossa intenção é essa, de esquentar a cabeça dele, pra ele voltar correndo pra você, tá? E vocês vão pegar, depois que tiver tudo dentro da frigideira, vocês vão colocar lá no fogo. Vai fritar. Vai fritar, como se vocês estivessem fazendo, é, fritando algo mesmo. Como se vocês estivessem fritando um dente de alho, os dentes de alho, fritando tudo que tá ali dentro. Vai fritando, vai mexendo e vai pedindo. Essa simpatia vocês vão fazer na força da dama da noite, pombogira, dama da noite. Vai pedindo, ó, senhora bela, senhora amada, dona pombogira, dama da noite, faça que o fulano de tal, que a fulana de tal, esquente a cabeça dele, pra que ele venha até mim, pra que os pensamentos dele sejam todos voltados pra mim, que ele fique tão perturbado, né, com a cabeça tão quente, que enquanto não voltar pra mim, ele não vai esfriar a cabeça, né? E ali você vai fazendo, você vai pedindo, com toda fé, vai pedindo a moça, que eu tenho certeza que ela vai atender o pedido de vocês. Depois que deixou tudo bem fritinho, gente, o nome dele junto com os sete dentes de alho, com o azeite de dendê, né? Depois que deixou tudo bem frito, que tiver tudo bem fritinho, como se você estivesse enfrentando uma carne. Vocês vão pegar essa frigideira, vocês vão até uma encruzilhada, e vocês vão oferecer esse trabalho pra senhora, dama da noite, pombogira, dama da noite. Vai oferecer pra ele, vai fazer o seguinte, tá aqui, dona, dona, dama da noite, faça que esse fulano venha me procurar, esquente a cabeça desse homem, perturbe ele até ele vir procurar, que ele não sossegue, que ele não tenha sossego, enquanto ele não vir me procurar. Quando ele vier me procurar, eu vou voltar nessa encruzilhada, eu vou deixar pra senhora aqui um agrado, né? Um cigarro, o que vocês quiserem deixar pra ela, ela aceita, um cigarro, uma bebida, tá? Vocês vão fazer dessa forma, vão das costas, sem olhar pra trás e vão embora, tá? E aguarda que com certeza ela vai perturbar a cabeça desse homem, vai esquentar o pensamento dele, pra ele voltar correndo pra você, tá bom? Te agradeço, um beijo e até a próxima!